A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, está no Paraguai para acompanhar o sorteio da fase de grupos da Libertadores, e afirmou em entrevista que o Palmeiras entrará forte na competição e que o título da Libertadores é o grande sonho de todos no clube, incluindo ela própria. Leila também destacou que o Palmeiras está sendo preparado para entrar para ser vitorioso em todas as competições que disputar, incluindo o Campeonato Paulista, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. E você? O que achou da notícia? Não esqueça de se inscrever no canal.